Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Olha eu de volta, Moché, Moché! Aí está, galera, os cartões de flores na vertical. É isto, olha que cartões bonito! Olha que da hora, eu não sei o nome de flores nenhuma, mas você que conhece, você já deve estar aí vendo e dizendo olha, eu preciso daquele cartão ali para completar a minha coleção, olha, eu preciso daquele de lá, que bacana, aquele vaso de flor, olha que legal aquela flor roxa que nasce no coração do trouxa. E aí você deve estar vendo aí, está vendo que você precisa de algum. Se você precisa, entra em contato nos comentários e aí nós podemos trocar, vender, alugar, arrendar, negociar de qualquer forma. Somos empreendedores! Nós não somos do rolo, somos empreendedores. Está aí, pessoal, são lindos cartões na vertical, muito bonito. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Aí está, pessoal. Quem gostar dos cartões, se estiver faltando para você, ou eu não tenho algum, fala assim, ô, seu trouxa, você não tem esse aí, ó. E aí nós iremos negociar para mentê-los, ou então eu posso vendê-los a você. Seu coração roxo. Olha que bacana, pessoal, muito bonito. Xeré, bebete, eres codó. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.